Pessoal, saiu mais uma atualização do MB WhatsApp e eu resolvi trazer esse vídeo para estar mostrando para vocês como é que faz para você estar baixando e instalando essa última atualização que chegou aí do MB WhatsApp. O MB WhatsApp é um WhatsApp muito bacana, incrível, com funções semelhantes ao GB WhatsApp e o que é melhor, ele se parece, ele é idêntico ao WhatsApp igual o do iPhone. Então já deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal, se você não for inscrito, se inscreva, não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal. Então vamos lá pessoal, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo e você vai ver que é simples estar instalando essa última atualização do MB WhatsApp. Como sempre, eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo o link para você estar fazendo o download do APK de instalação, essa versão aqui é a versão secundária do MB WhatsApp. Vou clicar aqui em cima do link para a gente estar iniciando o download, o meu já pediu direto aqui para estar baixando, já vai baixar automaticamente, talvez o seu pode aparecer no botãozinho azul, daí você vai clicar no botãozinho azul para iniciar o download do APK. Ele vai dizer que o arquivo é nocivo, mas você pode fazer o download mesmo assim. Vou estar baixando aqui junto com vocês, vou vir aqui em detalhes aqui. Pronto, fez o download do APK aí, agora é só clicar em cima dele para iniciar a instalação. Vamos instalar aqui o nosso MB WhatsApp. Terminou de instalar aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai abrir, tá? A gente vai clicar aqui em concluir, vou sair daqui. Agora a gente vai aqui no nosso ícone do MB WhatsApp, vai clicar em cima dele e segurar. Vai vir aqui nesse izinho de informações. Ele vai abrir essa janela aqui, tá? Agora a gente tem que vir aqui em permissões. Vamos dar permissão, galera, para tudo isso aqui, ó. Vou arrastar aqui, ó. Isso aqui, ó. Arquivo em mídia, você vai permitir, você vai voltar aqui. Câmera, vai permitir, vai voltar. Contatos, permitir, vai voltar. E vai dar permissão para tudo isso aqui, ó. Logo após ter dado as permissões, você volta aqui, vai arrastar aqui para baixo. Vem aqui, ó. Instalar PPs desconhecidos. Clica aqui em cima. Permitir desta fonte. Aí você vai ativar essa chavezinha aqui, vai sair daqui. Agora a gente vai abrir o nosso MB WhatsApp. O idioma já está selecionado, né? Que é o Português Brasil. Vamos clicar aqui para avançar nessa setinha. Nesse botãozinho azul, concordar e continuar, a gente vai clicar nele. Chegando aqui na parte do número, tá, galera? Eu vou pular essa parte e já volto para te mostrar como foi que ficou essa última atualização do MB WhatsApp. Vou te mostrar também algumas funcionalidades dele aí, semelhantes ao GB WhatsApp. Pronto. Logo após eu ter colocado o meu número, agora eu vou colocar o meu nome aqui. Eu vou colocar aqui só MB WhatsApp, tá, para andar rápido. Liga aqui para avançar. Pronto. Finalizou a instalação. Ele vai te direcionar para o site do desenvolvedor, tá? Ele vai pedir só essa vez, tá? Você vai clicar em permitir e tá aqui. Ele vai perguntar se você quer utilizar o tema escuro e o tema claro. Eu gosto sempre de estar mostrando aqui o tema claro, tá? Porque ele se parece mais com o WhatsApp do iPhone. Vou clicar aqui no tema claro. E pronto. Ele vai carregar aqui. Carregou o meu layout. Vou clicar aqui. Um pequeno tutorialzinho que ele vai mostrar. E esse aqui é o layout do WhatsApp MB, né? O MB WhatsApp. Um WhatsApp igual do iPhone aí, com as funções semelhantes ao GB WhatsApp. Aqui você tem o status, as chamadas, as comunidades, as conversas. Daí você vem aqui em configurações para você estar configurando e personalizando aí o seu MB WhatsApp. Você vem aqui, por exemplo, MB preferência. Daí você vem aqui nessa engrenagenzinha aqui, ó. Clica aqui. Tem várias opções para você estar habilitando. Você pode permitir até 10 mensagens de uma vez. É uma bomba de mensagem aí, tá? Cuidado para não exagerar. Vou voltar aqui. Tem mais opções. Você vem aqui, ó. Privacidade e segurança. Daí tem mais opções. Por exemplo, tem o congelar o visto por último. Várias opções semelhantes aí ao GB WhatsApp, tá? Eu não vou mostrar todas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas aqui você vai encontrar diversas opções para você estar habilitando e configurando aí o seu MB WhatsApp. Um WhatsApp igual do iPhone. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa última atualização aí do MB WhatsApp. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se não for inscrito ainda, se inscreva. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.